Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Newslet de Agosto, o resumo das principais notícias da nossa empresa nos últimos 30 dias a partir de agora. Confira! Agosto foi um período de muitas divulgações no blog da Letty, o DCX. Destaque para o case de sucesso de um dos nossos clientes, que conseguiu, e um dos seus fornecedores, com atualização de imagens, aumentar o número de vendas em até 40% em apenas um único produto. Quer saber como? Então acesse o link que aparece aqui no seu vídeo. E a gente segue com os destaques da Newslet para falar de um estudo realizado entre a Letty e o Opinion Box, que mostra quais os itens dentro da página de produto que são mais importantes para o consumidor final. E aí, ficou curioso? Uma página de produto, o que é mais importante para o seu consumidor? Basta acessar o link que aparece aqui no seu vídeo e conferir o estudo completo. E esse foi o nosso resumo de notícias da Letty do mês de agosto. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e a gente volta a se encontrar. Até lá!